E aí pessoal, aqui é Paloma e hoje eu vou jogar nas ranqueadas, vou enfrentar o Vega e a Poison. Peço para que vocês cofiram o vídeo até o final e se inscrevam para quem não é inscrito e deixe seu like e comente. Então é isso aí, bora para o vídeo. Senhoras e senhores, bem-vindos ao Castelo Isabel. No show extra de hoje, gostaríamos de convidar um desafiante. O nome dele é... Sanyel! Round 1. Fight! Vem que vem. O Vega-Bundo voltou. Pode não, fica aí. O Gorgarrão. Vai, só mais o golpe. Ah, fugiu, né? Ah, sou esperto. Esse ninja espanhol não está com medo, não. Calma aí. Você só tem o risco de vida. Ah, morre logo. Fica dançando com essas castanholas. Eita. Ah, você me agarrou. Calma aí, seu safado. Aqui. Ah, pula aí, para você ver. Ah, que ia nada com essas garras. Deixa eu te pegar de novo, seu Vega-Bundo. Ah, vai ficar apelando com essas garras. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Agora você vai ver. Ah, vai ficar com isso? Vai, usa isso. Vem aqui, vem. Para que esse negócio... Agora eu quero ver você usar. Tá sem garra, né? Eu vou te pegar. Ah! Você vai ver, Vega. Seu Vega-Bundo. Você vai perder. Roubou meus pontos. Agora vamos. Vai, remete. Ou será que prefere recusar o convite por falta de coragem? Eu não acredito. Você vai perder. Interrompemos este programa para levar até vocês o programa do Coragem, o cão covarde. Estrelando o Coragem, o cão covarde. Poxa vida. Vamos ver quem é que vem agora. Continuar, né? O cara não desistiu. Round 1. O vagabundo vai embora. Aí. Já pode. Já pode. É um cheiro de estilo. Esse chicote do xirrixinho onde o diabo... Para de me bater! Ah, vai ficar roubando com esse chicote, né? Vamos lá. Ai, fica muito fácil jogar assim, né? Ai, fica muito fácil jogar assim, né? Surra de chicote! Socorro! Socorro! Vem aqui, pô. Vem aqui, pô. Nossa! Toma aí! Eu não acredito. Vem aqui. Vem com tudo aqui. Toma... O que é isso? O que é isso? Poxa vida! Vamos, amiga! Vamos, amiga! Agora você vai ver... O que é esse chicote? O que é esse chicote? Roubando. Vem aqui. Não dá espaço pra você, não sei se vai ficar usando esse negócio. Toma! Morre logo! Morre logo! Pra cima! Toma! Vai lá comer uma banana! Eita! Ah, me enganando, toma, nossa, surra de chicote não. Agora vai ser o desempate. Ai, meus pontos de volta. Bora, remete? Mas esse moleque é um cegoiabo, hein? Para mim é, arra, diabo. Eu não acredito. Poxa vida, a voz não deu remete. Hoje o povo não está querendo jogar, viu? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. E é isso aí. Tchau. Ah, vê se se manca.